Salvei seu vaqueiro! A moto vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia?